Para Celina com Amor, por Cris Pérez, capítulo 4 Antes da ira de um pai Em uma última análise, o que fez Abraham perceber que o nosso relacionamento não era nada do que Celina e eu teríamos realmente feito, mas ele desencadeou sua raiva por nós dois. Foi por causa de sua irmã Suzete. Tínhamos acabado de terminar uma apresentação em El Campo, Texas. Celina e eu ficamos em Big Bertha, enquanto todos os trabalhadores desmontavam o equipamento. Todo mundo estava fora ou no bar, e ela e eu estávamos conversando bem baixinho no banheiro na frente do ônibus. Não estávamos fazendo nada que pudesse levantar suspeitas. Nós nem estávamos sentados um ao lado do outro. Eu estava sentado perto de uma mesa e Celina estava no sofá na minha frente. Tínhamos trocado de roupa e estávamos lá conversando quando de repente a porta se abriu. Por instinto, Celina e eu nos endireitamos e ficamos em silêncio quando ouvimos alguém subir as escadas do ônibus. Era apenas a Suzete. Antes que eu tivesse tempo de me sentir aliviada e fazer uma piada, vi então, na expressão de Suzete, que ela não estava tão feliz quanto nós estávamos felizes de vê-la. Caramba, disse Suzete. Ela olhou para nós com os olhos arregalados e então se virou e saiu do ônibus, batendo a porta com tanta força que o ônibus estremeceu. E aí nós olhamos um para o outro com surpresa. O que está acontecendo? Celina falou. Eu não tenho ideia. Nunca ocorreu a ela ou a mim que Suzete iria procurar seu pai naquele momento e contar a ele sobre nós. Por que ela faria isso? Suzete e eu sempre fomos amigos, como todos os outros membros da banda. Ela já sabia da relação entre Celina e eu. Ela já havia nos avisado. Olha, eu não tenho nada a ver com vocês dois fazendo o que estão fazendo. E se papai me perguntar alguma coisa, eu vou dizer a ele que não sei de nada. Alguns minutos depois, a porta foi aberta novamente. Agora quem entrou foi Abraham. Ele subiu as escadas, mas parou perto do banco do motorista, me olhando diretamente nos olhos. Cris, você pode vir aqui um segundo? Ele parecia calmo, mas sua boca estava rígida e sua voz rouca, de fagiga ou tensão. Claro, levantei-me da mesa. Enquanto os alarmes suavam na minha cabeça, com dúvidas, Celina perguntou o que há de errado. Virei as costas e segui o pai dela. Quando cheguei à beira da escada do ônibus, Abraham estava de volta, do lado de fora, apenas esperando por mim. Seus olhos negros tinham uma expressão dura e seus ombros estavam para trás. O que está acontecendo? Tínhamos feito uma apresentação em Houston naquela noite anterior. Abraham estava recebendo o pagamento da apresentação em dinheiro e, de alguma forma, saiu correndo do quarto do hotel no dia seguinte, sem a carteira cheia de dinheiro que havia caído debaixo da cama. Quando foi acordado, já estávamos nos preparando para a apresentação em Alcampo. Abraham decidiu emprestar o carro do meu amigo Carlos, cuja banda abriria nosso show naquela noite, para que ele pudesse correr para Houston, esperando que, por algum golpe de sorte, o dinheiro ainda estivesse lá. Felizmente, ele encontrou. No entanto, lembrei-me de que esse incidente impediu Abraham de estar presente em nossa apresentação e Alcampo e, provavelmente, o deixou ainda mais cansado e irritado do que de costume, especialmente porque ele não tinha ninguém para culpar, já que ele era o único culpado. Quando eu desci do ônibus e o encontrei na rua, estava descartando todas as outras possíveis razões pelos quais Abraham poderia estar me chamando para falar só isso comigo. Nenhuma dessas razões parecia certa. Será que eu disse ou fiz algo que o desagredou? Sem dúvida, Abraham ficou furioso. Ele começou a se afastar de mim, os ombros ficaram arqueados para frente e os punhos cerrados. Enquanto isso, eu pensava, Ai, Deus, não me deixe fazer nada. Eu segui até a parte de trás do ônibus, onde o gerador estava batendo alto. De repente, Abraham parou tão rápido que quase tropecei nele. Ele se virou rapidamente e apontou o dedo para mim. Suzete acabou de me dizer que entrou no ônibus e os viu de mãos dadas. Não sei o que está acontecendo entre vocês, mas seja o que for, você deve parar agora. Fiquei em silêncio enquanto Abraham continuava gritando e apontando o dedo para mim, tentando me intimidar. E não preciso dizer mais nada. Finalizou. Se você mencionar uma única palavra dessa conversa para a Celina, eu vou negar a ela e ela vai acreditar em mim. Por que razão Suzete tinha que fazer isso comigo? Até hoje eu não faço ideia. Provavelmente foi algum desacordo, não sei. Apenas um momento de mau humor. Eu poderia ter dito que não era verdade, que não estava de mãos dadas com a Celina. Afinal, essa era a verdade. Mas eu não falei. Abraham tinha boas razões para me acusar. Além disso, eu estava cansada de viver com a preocupação que um dia ele iria descobrir. Celina e eu estávamos fazendo algo errado por nos amarmos e não contar ao pai dela? Eu sabia que mais cedo ou mais tarde Abraham descobriria sobre nosso segredo. E essa preocupação era um espinho constante do meu lado. Lá estávamos nós dois, felizes e apaixonados. Porém, essa situação era algo que eu sempre quis resolver. Mais do que eu, eu queria resolver a situação pelo bem da Celina. Ela trabalhou mais e com mais generosidade do que qualquer outra pessoa que eu já conheci na vida. Ela merecia ter a bênção de seu pai e que todos ficassem felizes por ela. Eu não queria continuar mentindo para Abraham. Ao mesmo tempo, ela também não queria desafiá-lo ou fazê-lo não gostar mais do que estava acontecendo. Se houvesse as palavras certas ou ações apropriadas para mudar a maneira como ele pensava sobre Celina e eu, eu teria dito ou feito qualquer coisa. Eu simplesmente não sabia o que dizer ou o que fazer. Então, eu apenas disse. Ok. O que mais eu poderia dizer? Tudo o que eu queria agora era desarmar a situação explosiva. Minha única outra opção teria sido dizer a ele. Não. Eu não vou parar de ver Celina. Eu tinha uma boa ideia de ter feito o que poderia ter feito. Mas, felizmente, ele parecia satisfeito com a minha resposta. Ok. Abraham deu meia volta e foi embora. Ele deve ter pensado. Ganhei. E não sabia o quão sério era o meu relacionamento com Celina. Sem dúvida, ele não suspeitava que eu e ela já estávamos namorando. Ou que nos víamos praticamente todos os dias. No conceito dele, sua filha e eu éramos apenas dois garotos que começaram a flertar. Apaixonados? Impossível. Quando Abraham saiu, o desgosto começou a trabalhar com a equipe da montagem. Voltei para o ônibus e vi Celina. Acho que sua irmã disse algo ao seu pai, porque ele entrou no ônibus e nos viu de mãos dadas. Eu disse a ela. Na verdade, Celina ficou chateada. Ela queria encontrar Suzete e contar tudo o que ela pensava sobre tudo isso e tranquilizá-la. Eu não queria que Celina discutisse com Suzete na frente de todo mundo. Do que adiantaria isso? Se as pessoas que amávamos, com exceção de Abraham, já sabiam sobre nós. Ou nos viam estressar nossos sentimentos de uma forma ou de outra. Minha mãe, a mãe da Celina, meu amigo Carlos e sua mãe, nossos amigos, todos os membros da banda. Portanto, uma discussão em público só pioraria as coisas com Abraham. A atmosfera dentro do ônibus ficou incrivelmente tensa nos dias que se seguiram. Tentei me equilibrar, como se estivesse em uma corda bamba, entre manter a Celina e todos os outros felizes, incluindo seu pai e os membros da banda. Eu não queria perder o emprego e, como um tolo, continuei pensando que, uma vez que Abraham se acalmasse, todos poderíamos falar abertamente sobre o que estava acontecendo e ele aceitaria a nossa situação. Não foi bem assim. Em vez disso, Abraham se tornou-se cada vez mais difícil de lidar. Ele estava prestes a perder sua filhinha e também sua estrela. E ele manteve a guarda. Membros da banda, incluindo Aibi e Suzete, me deram as costas e só falavam quando era absolutamente necessário para o trabalho que estávamos fazendo. Enquanto isso, continuei agindo como se nada estivesse acontecendo entre eu e Celina. Eu não queria ser desrespeitoso com Abraham. Eu também não queria colocar meu trabalho da banda em risco. Eu adorava tocar com los dinos. Eu também sabia o quanto Celina ficaria chateada se não pudéssemos tocar com eles. Realmente me surpreendeu que Abraham me permitiu ficar. Ele deve ter presumido que eu faria tudo o que ele dissesse. Era o que todo mundo faria. Por outro lado, como eu poderia representar uma ameaça ou como poderia ser digno do afeto de sua filha? Ele estava no comando de sua família e de sua banda. Era apenas um guitarrista de segunda classe que você consegue músicos por 10 centavos a dúzia. Ao mesmo tempo, Abraham estava agora mais do que alerta para detectar qualquer problema potencial entre suas linhas. Ele manteve todos nós sob vigilância apertada, certificando-se de que estava com Celina 99% do tempo, onde quer que ela fosse. Ele estava longe de saber que Celina e eu ainda nos víamos em Santônio e Corpus todas as vezes que a banda estava em turnê. Claro que machucou os meus sentimentos, que os outros membros da banda também me deixaram de lado. Achei que éramos amigos, mas agora deixaram bem claro que ninguém me apoia. Por outro lado, o que mais posso esperar? Como eu, nenhum dos outros estava disposto a perder o emprego e chatear Abraham. Eles não me disseram para parar de ver Celina, então acho que foi a maneira deles de mostrar que eles nos apoiavam. Mas não aconteceu a partir daí. Em uma ocasião, A.B. e eu estávamos sentados dentro do ônibus quando notamos que Abraham estava andando devagar para cima e para baixo na calçada. Era evidente que ele estava triste. Eu pretendia descer do ônibus, caminhar até ele e dizer a ele como me sentia sobre Celina. Mas eu sabia que nada que eu pudesse dizer o impediria de ter outro acesso de raiva. Tentaria? Eu odeio essa situação, eu disse a A.B. E ele disse, o que você odeia? Eu odeio que seja tão difícil para seu pai aceitar que Celina e eu pudéssemos nos amar. Não se preocupe, A.B. me assegurou. Papai vai superar isso em breve. Você só tem que dar um tempo. Céus, eu disse a mim mesmo. Eu não vejo que isso vai acontecer. Apesar dessa tensão exaustiva, Celina e eu ainda estávamos felizes juntos. Nos divertíamos muito quando saímos para jantar. Quando íamos à casa da minha mãe, São Antônio. Ou quando íamos visitar amigos que sabiam de nosso relacionamento. Uma das minhas lembranças favoritas é de uma vez que visitei a Celina em Corpus Christi. E acabamos fazendo uma longa caminhada pela beira da água. Fomos até o final de um calçadão, onde sentamos e conversamos sobre nossa situação. Prometendo mais uma vez que nada poderia nos separar. Enquanto nós estávamos sentados lá, Celina encostou a cabeça no meu ombro e começou a cantar baixinho uma das nossas músicas favoritas. More of the Woods, de uma excelente banda chamada Xtreme. Que eu havia apresentado a ela pouco tempo antes. A letra para descrever como absolutamente preciso, como os nossos sentimentos eram naquele momento. Eu nunca estive mais feliz do que naquele momento, sentada naquele calçadão em Corpus, enquanto Celina cantava para mim. Achei que era algo surpreendente que essa mulher que eu tanto amava cantasse para mim, apenas para mim, com sua voz incrível. Enquanto a água batia contra a praia, todo aquele azul do céu enorme do Texas. Após a morte de Celina, a banda Xtreme veio a Corpus para fazer uma apresentação. E dedicou aquela música a Celina, porque eu disse ao vocalista que Celina adorava aquela letra. Mas isso foi depois. Depois do que aconteceu. O dia em que Abraham finalmente me expulsou de Los Dinos, começou como qualquer outro. Nós estávamos indo a uma turnê no ônibus. Tínhamos acabado de terminar uma apresentação e estávamos todos sentados na sala de frente do ônibus. A atmosfera ainda estava fervendo de tensão. Era evidente que os membros da banda estavam ficando cansados dessa situação. E a maioria deles estava me ignorando. Tenho certeza que eles queriam que eu fosse embora para que a paz reinasse no mundo. Não houve discussão ou qualquer situação que provocasse a ira de Abraham. Mas seu sangue ferveu. Olhando para trás naquele dia, acho que a ideia do que possivelmente Celina e eu estávamos nos encontrando deixou obcecado. E ele não aguentava mais. Por qualquer motivo, seja lá o que fosse, enquanto voltássemos para a casa da apresentação, Abraham parou o ônibus. Ele literalmente parou o ônibus. Virou-se para mim e começou a gritar, comigo no banco do motorista. Já chega. Tudo acabou entre Celina e você. A partir desse momento, tudo acabou. Isso não vai mais continuar. Olhei pela janela, pensando rapidamente nas minhas opções. Tínhamos estado em uma pequena cidade a apenas alguns quilômetros de distância. Pelo menos Abraham tinha parado o ônibus na beira da estrada. Se as coisas chegassem a um ponto intolerável aqui, eu poderia caminhar até aquela cidadezinha e chamar um amigo para me buscar. Agora, ainda gritando, Abraham vinha em minha direção. Gritando para nós dois. Acusando-nos de tomá-lo por tolo. Isso é entre você e o Cris. Seja o que for, eu não vou deixar isso acontecer. Ele gritou para Celina. Ele não tem nada a oferecer para você. Começou a discutir. Então, Celina começou a discutir com o pai. Enquanto isso, eu me sentia preso. Eu sabia que se eu reagisse do jeito que eu realmente queria, levantando e gritando, talvez expressar minha própria raiva pelos insultos que Abraham estava jogando em mim, as coisas só iriam piorar. De repente, me senti exausta e pensei. É verdade. Terá que ser assim? Por quê? É possível que eu tenha dado a impressão de que estava lá, sentado, aceitando calmamente tudo que Abraham estava me dizendo. Por fim, me levantei e fiquei ao lado de Celina para dar apoio a ela. Abraham olhou para mim. Você sabe o que você é? Você é um câncer na minha família. E a Celina disse. Não fale assim com ele. Eu amo o Cris e o Cris me ama. Claro que ele te ama, respondeu Abraham. Você é linda e rica. Eles continuaram discutindo assim por um bom tempo e eu fiquei lá, preso, parado. Eu estava mais magoado do que zangado por Abraham me dizer tantas coisas. Eu entendi porque eu estava com medo de perder Celina. Mas ela me conhecia bem o suficiente para saber que eu não era esse tipo de homem, que fingi estar apaixonado por interesse. Se essa bobagem entre vocês dois continuar, eu vou acabar com essa banda. Declarou Abraham ao ver que Celina não se retratou. Olhei para todos no ônibus. Eu sabia que Abraham nunca terminaria a banda. Significava muito para ele. Mas vi que todos estavam muito preocupados. Eu me sentia mais cansado do que nunca. Eu só queria sair de lá. Eu estava cansado de estar constantemente nervoso, como se se apaixonar por Celina fosse algo proibido. Eu estava cansado de atuar para Abraham, que insistia em tornar minha vida miserável. No meio da discussão, eu disse logo de cara. Vou embora daqui. Para esse inferno desse ônibus que eu vou descer. Eu vou encontrar meu próprio caminho. De qualquer forma, não quero continuar viajando nesse ônibus. Você não pode ir, a Celina gritou. Eu a abracei por um momento. É seu pai, Celina. Eu sussurrei. Eu te amo, mas não consigo mais resistir a essa tensão. Eu tenho minha família. Isso é tudo. Eu sabia que estava certo. Nada mais poderia acontecer. Era um fato que Abraham e eu seríamos capazes de resolver nossas diferenças conversando. Eu estava muito chateado e enjoado para que isso fosse possível. Desci do ônibus, respirei fundo algumas vezes o ar da noite e comecei a andar pela estrada, enquanto o ônibus continuava seu caminho. Quando desci do ônibus, uma das minhas guitarras não ficou comigo. Alguns dias depois, pedi a Jesse, um grande amigo meu, que viesse para pegar a guitarra quando Celina e Los Dinos viessem me apresentar em São Antônio. Mais tarde, Jesse me contou o que havia acontecido. Enquanto procurava membros da equipe de apoio e perguntava sobre minha guitarra, Abraham se aproximou dele. Ele sabia que Jesse e Celina eram amigos, porque recentemente viu uma mensagem de Jesse no telefone de Celina. Por que você quer falar com Celina? Perguntou Abraham. Problemas cardíacos. Jesse respondeu. E era verdade. É o seu amigo Cris? Perguntou Abraham. Ele ainda está com Celina? Eu não sei. Jesse respondeu. Vamos, disse Abraham. Eles são amigos, não são? Eu sei que Cris te conta tudo. Não tente me enganar. Por que você é contra que eles fiquem juntos? Jesse perguntou. Abraham riu. Cris não tem nada a oferecer. Ele não tem dinheiro nem futuro. Ele é apenas mais um músico do grupo. Ele é meu amigo, Jesse respondeu. Eu não quero que você fale sobre ele do jeito que você está falando. Além disso, ele e Celina se amam. Cris e Celina nunca vão namorar, gritou Abraham. Então ele vai ter que matar muita gente, começando por mim. Jesse respondeu. Pegou minha guitarra e saiu. Por não trabalhar mais com os dinos, Abraham não conseguia mais me controlar. Celina me disse que embora os membros da banda nos apoiassem como casal, eles ficaram muito aliviados quando desci daquele ônibus. E Ibi, ele havia contratado seu antigo guitarrista e era isso. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Eu sabia que Celina e eu continuaríamos juntos. Naquele momento, eu não estava pensando em me casar. Celina e eu ainda éramos muito crianças, mas eu definitivamente sabia que estava apaixonado e queria estar com ela. De volta a São Antônio, eu ainda morava na casa do meu pai e tocava música. Agora eu me sentia livre para contar a todos sobre o meu relacionamento com Celina e o que havia acontecido com a sua família. Era estranho, de certa forma, me ver cercado por tantas pessoas que me amavam e eu estava imerso na família de Celina e na banda de Los Dinos. Por tanto tempo que tinha esquecido como era ter tanto apoio. Lembrei-me de como meus amigos e familiares eram bons. Comecei a tocar com meus amigos Rudy e Albert. Conseguimos alguns contratos e ganhamos muito dinheiro. De um modo geral, eu estava indo bem. Mais do que bem, eu fiquei aliviada da pressão. Eu estava frequentemente com Celina pelo telefone e nos víamos sempre de todas as formas que podíamos. Ela ainda saía muito em turnê, mas isso não importava. Nos fins de semana, eu estava ocupado trabalhando e ela também. Mas ainda passávamos os dias de semana juntos, agora livre da situação chata com seu pai e seus membros de Los Dinos. Comecei a aproveitar a vida novamente. No entanto, Celina ainda sofria por ter que conviver com o complexo de ter que esconder do pai que estava namorando comigo. Ela estava cheia daquela energia nervosa que eu tinha experimentado antes de deixar a banda. Além disso, Celina sempre gostou de correr riscos, mas essa energia a forçava a fazer coisas ainda mais loucas quando não estávamos juntos. Por exemplo, uma noite, Celina me ligou me dizendo que tinha se machucado fazendo um bungee jump. O que você estava fazendo? Eu perguntei surpreso. Mas não foi assim. Celina tinha ido a um parque com alguns amigos. Uma das atrações era uma plataforma alta, onde você subiu uma escada depois de colocar uns anéis amarrados a um elástico. Você pulava do alto. No outono, Celina havia torcido as costas. E que diabos passou pela sua cabeça para fazer algo tão perigoso? Eu perguntei a ela. O que fez você fazer uma coisa dessas? Eles me desafiaram, respondeu ela. Eu tive que rir. Como eu já havia descoberto, era um erro desafiar Celina a fazer qualquer coisa, pois 99% de chance ela acertava o desafio. Bom, então como que foi isso? Ela disse, é assustador pular daquela altura para o vazio. Mas realmente a parte mais assustadora, justamente quando eu estava recuperando o fôlego e comecei a me sentir mais calmo, foi que a corda me levou de novo e eu sabia que teria que voltar a descer. A segunda vez foi definitivamente pior que a primeira. Eu nunca farei isso de novo. Por volta de um mês depois que eu deixei a banda Los Dinos, eu estava em Santo Antônio com Celina. Fomos comer, fazer compras e depois ficamos na casa da minha mãe. No pouco tempo que eu fiquei com ela, pude sentir que ela estava se abrindo mais para mim, que seu comportamento com todos que eu conhecia era mais generoso. Agora, eu sempre dizia aos meus pais que a amava, assim como Celina fez com todas as pessoas que ela sempre se importava. Eu também comprei pequenos presentes por impulso para as pessoas diferentes, porque eu tinha visto o quão feliz Celina estava fazendo isso. Eu experimentei a alegria que meus amigos sentiram quando viram que eu havia pensado neles. Nunca em um milhão de anos eu teria me tornado uma pessoa tão generosa se não fosse por Celina, que me mostrou como fazer isso. Naquele dia em particular, Celina tinha fugido para me encontrar em Santo Antônio, dizendo a sua família que ela tinha algumas coisas para fazer e que ela iria jantar com os amigos. Eu finalmente tive que forçá-la a sair da casa da minha mãe, porque eu não queria que ela saísse dirigindo tarde da noite e que a fizessem perguntas quando ela chegasse em casa. — Pelo menos deixe-me levá-lo para o seu apartamento — disse Celina, me envolvendo com seus braços em volta da minha cintura. — Eu vou ligar para Jesse e ele vai me levar — eu disse para ela. — É tarde demais. Além disso, quero poder falar com você ao telefone enquanto você dirige para casa. Celina e eu poderíamos conversar por horas. Apenas alguns minutos depois que ela saiu e já estávamos falando ao telefone, de repente alguém bateu na porta da casa da minha mãe. — Já estava escuro. Ninguém tinha que vir lá naquela hora. Quem poderia ser? — Eu ainda estava no telefone com Celina. — Espere um momento. Não desligue. — Eu disse para ela. E olhei para a janela para olhar pela persiana. O carro de Abraham estava estacionado na frente da minha casa. Eu entrei em pânico. Como ele poderia ter me seguido até aqui? Então me lembrei que tinha escrito o endereço da minha mãe nos formulários da folha de pagamento quando entrei para a banda. — Meu Deus! — Eu disse. — Celina é seu pai. Ele está aqui. E ela falou o quê? — Gritando. — O que ele está fazendo aí? Eu não sei. Vou desligar para ver o que acontece. Eu te ligo de volta. Eu prometi e fui para o corredor com o telefone na mão ainda. Era evidente que Abraham estava lá para me confrontar. Talvez até para ver se Celina estava comigo. Antes que eu pudesse atravessar o corredor para abrir a porta, meu padrasto abriu. Virei pela esquina do corredor e vi meu padrasto com a porta aberta. Ele colocou a cabeça para fora para ver quem era. — O que você tem a oferecer, senhor? Perguntou meu padrasto seriamente. Foi então que vi que meu padrasto tinha um revólver na mão. Era a arma mais antiga que eu já tinha visto. E nunca tinha visto ele usar. Ele só tinha para espantar os intrusos. Meu padrasto tinha conhecido Abraham antes e sabia quem ele era. Ele sabia o que estava fazendo com Celina e não gostou. Imagino que esta foi a maneira de mostrar sua antipatia a Abraham. E aí eu falei. — Oi, Abraham. O que foi que aconteceu? Então meu padrasto olhou para trás e disse. — Você conhece esse homem? — Sim, senhor. Eu disse sem tirar os olhos da arma. É Abraham, o pai de Celina. — Ah, meu padrasto abriu a porta um pouco e deu um praço para trás. Ele tentou olhar para Abraham de cima a baixo com uma expressão de quem fala por si. — Apenas tente fazer isso. Tente. Não gostei que meu padrasto tivesse a arma. No entanto, achei muito bom que uma pessoa como Abraham, um homem tão acostumado a intimidar os outros, acostumado com o mundo inteiro girando à sua volta, visse que eu também tinha amigos e familiares. Eu não o convidei. Saí pela frente da casa até o carro dele, sabendo que ele teria que me seguir. E perguntei. — O que há de errado, Abraham? — Você falou com Celina? Ele me perguntou. Seu tom de voz era surpreendentemente gentil. Embora talvez pudesse ter algo a ver com a arma. — Não, eu disse. Por quê? Eu me senti muito mal mentindo para ele. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria tornar as coisas mais difíceis para Celina do que já eram. Não quis dizer a Abraham que passaria o dia inteiro com a filha dele. Ela deveria estar em casa agora. Disse Abraham. E eu disse. Tenho certeza que ela não vai demorar. Se algo estivesse acontecido com ela, você já saberia. Tínhamos chegado onde estava o carro de Abraham. E foi então que eu vi o mapa dobrado no banco do seu carro. Olhando para aquele mapa, eu só pensei que as pessoas dobram daquela forma quando estão com pressa. Esse homem realmente veio me procurar. Ele não iria desistir de tentar destruir qualquer coisa entre Celina e eu. Eu simplesmente não tinha ideia de como nosso amor seria um oponente formidável. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto